Eu chamo o prof. Daniel, sou de 49 anos, tenho 9 filhos e sou residente desta localidade de Matara e estou a crescer nesta matéria. E dizer que eu também represento a parte de associado sobre esse fórum, que esse fórum é composto por 13 associações, cujas associações pertencem a esta comunidade mesmo de Matara. Dizer que nós temos um problema sério sobre a Matara empreendimento. A Matara empreendimento é um novo, mas essa Matara empreendimento surgiu agora mesmo. Naquele tempo colonial, estava ocupado essa Matara empreendimento com o senhor Américo dos Santos. Esse Américo dos Santos era um caçador que, ele quando estava a caçar, viu aquela área da comunidade de Matara e estavam lá as pessoas, os nossos antepassados, que já viviam naquela área. Mas quando ele chegou e quando viu aquela área, ele expulsou os nossos antepassados naquela plantação. Quando expulsou os nossos antepassados, nossos pisavôs. Então, ele retomou aquela plantação. Mas, em 83, ele saiu por causa da guerra, da resistência da Renamo contra Fredimo. que, quando ele saiu, a população, como nós somos naturais mesmo, está aqui mesmo e não temos onde irmos, nós continuamos naquela plantação, porque os nossos antepassados, os nossos pisavôs, os nedos estavam lá a viver. Nós retomamos aquela plantação e começamos a fazer nossas tarefas, como aquilicultura. E lá tínhamos nossas casas, temos nossos espinhos cachoeiros, temos pananeiras, temos canaviais, temos laranjeiras, limoeiros que se encontram naquela plantação. E estávamos a viver mesmo com uma vida feliz. Mas, quando em 2011 os filhos retomaram aquela plantação, em vez de fazer consulta comunitária para a população que estava lá,